A partir da noite desta quarta-feira até a madrugada da quinta-feira, condições para temporais acompanhados de chuva intensa no Grande Oeste Catarinense. Por isso, nessas áreas, o risco é alto para ocorrências associadas aos temporais, como destelhamentos, danos à rede elétrica e também a chuva intensa, como alagamentos e enxurradas pontuais. Ao longo da quinta-feira, esses temporais também avançam em direção ao Leste Catarinense. Por isso, entre a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, o Norte Catarinense, há condições para chuva intensa, com volumes de chuva previstos entre 50 e 70 milímetros e pontuais chegando até 100 milímetros nessas áreas. O risco maior está associado a alagamentos e enxurradas pontuais. Por isso, a Defesa Civil de Santa Catarina aconselha a população que jamais transite em áreas e em ruas alagadas. Em caso de temporais, busque sempre um local abrigado. Acompanhe sempre as atualizações dos avisos e dos alertas emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina. Da Defesa Civil de Santa Catarina, a meteorologista-chefe Felipe Theodorovits. Defesa Civil, somos todos nós!